Galera, o Troll da Montanha é o mais novo filme de ação de monstros lá da plataforma da Netflix. O filme nos apresenta aí o surgimento de um troll gigantesco que ficou adormecido por centenas de anos lá escondidinho, lá na montanha, nas profundezas da montanha, lá de Dorvi, lá na Noruega. Bom, mas assim, o que que aconteceu? Mas qual será que é desse filme? Por que que o filme é bom? O roteiro é bom? O roteiro convence? Vale efeito? Pena. E os efeitos especiais? São bons? São toscos? É isso que vamos ver aqui no canal, gente. Vamos ver aqui no canal tudo isso. E como sempre, gente, fique tranquilo, né? Porque eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte sem spoiler, fique tranquilo, sem spoiler. E a segunda parte com spoiler. Aí quando chegar na segunda parte eu aviso você aí, fica bem tranquilo. Tá aí? Combinado? Mas vamos lá, bora ao vídeo aí, falar um pouco aí do que que foi aí esse filme do Troll das Montanhas, né? Bom, pra começar, gente, vale lembrar aí um pouco sobre a história aí do folclore do Troll, né? Assim podemos entender, né, assim, um pouco melhor lá o desenrolar daquele filme lá que realmente é um pouquinho assim, se não entende do folclore dá um problema. Segundo a lenda, gente, o Troll é uma criatura mítica, antropomórfica, gente, e do folclore lá escandinávio. É descrito tanto como um gigante horrendo ou como um ogro, ou até mesmo como uma pequena criatura. Olha só que não se tem o certo disso. Diz que ele mora em ambientes como florestas e montanhas, e ele se esconde em cavernas e grutas subterrâneas. Diz também que são maldosos e estúpidos. Na literatura nórdica o Troll aparece com várias formas lá, e a mais recorrente dela é com grandes orelhas, nariz enormes e uma cauda. Neste ponto também, gente, foram atribuídos várias outras coisinhas, características, tais como a sua transformação clássica em pedra quando exposto à luz do sol, e ainda a sua perda lá de poder ao ouvir as badaladas de sino da igreja, né. Bom, gente, visto isso, o que podemos então esperar do filme? A sinopse, gente, é bem simples. Após uma explosão aí em uma mina, onde os trabalhadores estão abrindo um túnel para uma ferrovia, eles acordam o terrível Troll, exatamente. E a partir daí, gente, o enredo leva a caçada e a jornada também do Troll das Montanhas. O governo, gente, e os militares buscam neutralizar a perigosa ameaça a qualquer custo. De armas, mísseis, sinos, inclusive sinos, luz ultravioleta, eles fazem de tudo para alcançar e matar aí o Troll. O Troll tem como objetivo uma jornada, isso, rumo à capital da Noruega, deixando só destruição e rastro por onde ele passa. Tobias Tinderman é um estudioso sobrenatural da cultura Troll. Ele acredita na existência dos Trolls e das criaturas. E também ele acredita que os Trolls sejam criaturas inocentes. Sua filha Nora, que é paleontóloga, cresceu escutando a história do seu pai. Porém, ela não consegue acreditar realmente na existência dos Trolls. Confesso a vocês, gente, que a primeira cena de efeitos especiais do filme, que eu estava lá sentadinho, onde mostra a cabeça dos Trolls lá nas montanhas, é um verdadeiro lixo. Até pensei, gente, na hora que fosse isso, assim, meu Deus, será que esse filme está condenado, se for esse realmente as cenas de efeitos especiais aí, né? O voo do helicóptero também ficou devendo. Eu vim ali, vai, ficou devendo. Não dá pra ver que aquilo ali é um brinquedo, que ficou artificial. O filme, gente, apresenta, sim, uma história de ficção bem legal. Vários easter eggs, inclusive easter eggs relacionados a King Kong e o jogo lá de ação Call of Duty. O personagem de Tobias é bem engraçado. E sua referência, gente, ao tomar banho, é bem divertida. É uma piadinha padrão, né? Para você que não viu aí, digo sim, vale a pena você aí. Não é uma maravilha de filme, mas a ideia do roteiro e dos efeitos especiais, sim, são bons. É um filme, claro, de streaming. Acho que se esse tivesse lançado lá no cinema, não teria sido tanto sucesso. Novamente, eu garanto que os efeitos especiais do filme são bons. Bom, gente, esse é o momento aí, para quem não assistiu ainda, ir lá e assistir o filme do Trolls das Montanhas, disponível no Netflix, né? Vai lá dar uma olhadinha e depois volta aqui. Mas antes, deixa o clique aí na descrição para a gente ver. E para quem vai ficar aqui comigo, gente? Bom, eu vou falar o ponto forte aí do trailer agora do Trolls. Que é bem feito, sim, realmente são os efeitos especiais. A destruição, inclusive, daquela casa é bem legal. Eu lembrei o filme, inclusive, do Godzilla lá. Essa caçada do Trolls realmente me surpreendeu no que se refere lá. Tanto aos tanques de guerra, aviões, que são bem feitos, né? O lance também do Hacker, que impede o ataque do avião ao Trolls, eu achei bem bolado. Assim como a divulgação que eles fazem do mundo da criatura, né? Passou assim, ó. Eles divulgam ali o que está acontecendo, aquela dificuldade do Troll lá no país deles. Os acontecimentos parecem bem reais, né? Dá uma sacada bem boa. A aparição da Nora na reunião também foi bem bolada, bem sacada. Pois cada estudioso ali começa a dar o seu taco. Que é isso, que aquilo não tem nada a ver com o monstro. Que aquilo seria acidente geológico. E aí, assim, ó. Ela chega lá e acaba com a brincadeira de uma forma bem simples. Quando ela diz, espera aí, para eles, ó. Ah, você não acredita. Vocês não estão vendo aí, gente, que isso aí é umas pegadas. Só faltou dizer aí seus inúteis, né? Tá lá no monitor, é só vocês verem se é pegada. Não inventa, não inventa a moda. Ah, gente, nós temos também a ideia lá brilhante dos sinos, dos helicópteros. Realmente, isso já mostrou ser uma péssima ideia. Inclusive, já vimos isso em vários outros filmes aí da linha do King Kong no cinema. E essa tática de ficar voando em roda aí de um monstro gigante, circulando o moço. E isso não dá certo. Isso dá M. Isso já se provou que dá M. Desiste desse helicóptero, desse avião aí, gente. Sobre a origem do Troll, gente, o governo revela no filme que eles já tinham conhecimento sobre o fato, pois eles apresentam lá um covil dos Trolls com vários esqueletos gigantes. E é esse covil atrás desse covil que a criatura tá procurando, tá procurando ele. Por isso que ela vai exatamente para aquele local central ali na Noruega. Platicamente, gente, a criatura acaba morrendo no final do filme, ao entrar lá em contato com a luz do sol. É meio tospo isso. Porcaria. No entanto, gente, cena mais lá no meio dos créditos, lá no final, lá, desperta os espectadores fazendo-nos acreditar que existe mais um Troll vindo por aí. E vemos novamente lá aquele túnel, aonde os explosivos foram usados lá para abrir caminho que acordou o Troll, lá naquele negócio da ferrovia, né? Porém, algo também surge novamente lá numa pilha de pedras, indicando que há, de fato, outra criatura dessas aí. A cena também, gente, é importante, ela abre a possibilidade de um novo filme, uma continuação a esse filme. Será que o Troll ainda vai estar vivo lá? Outros Troll? Possivelmente veremos isso em outros filmes, né? É um filmezinho bom, né? No geral, o filme do Troll é bom. Eu gostei do filme do Troll, porém não é uma maravilha, brilhante, aquela coisa maravilhosa do mundo, né? Mas ela sim desperta curiosidade e nos faz relembrar lá o tema do folclore da Noruega, que é bem legal, gente, é bem legal. Eu gostei do filme, sim, o filme é bom. Vale a pena você conferir, gente. E também vale a pena, gente, você se inscrever aqui no canal pra gente trazer... Fazer todas aquelas informações pra você, deixar você atualizado. Então, se você não se inscreveu, gente, se inscreve aí no canal, eu agradeço. Eu fico comigo até aqui, agradeço. Um forte abraço e breve.